Será que eu vou abrir? Ninguém pensa nisso. Eu vou montar um negócio altamente sofisticado. Eu não tenho fornecedor para isso? E aí depois eu fico enlouquecido. Eu fico devendo, eu não consigo entregar. Por quê? Porque eu não tenho fornecedor para isso. Eu quero fazer alguma coisa. Hoje a gente sabe, quem está no round de confecção sabe a dificuldade que é para você conseguir profissional. Porque aí você tem tudo terceirizado. E aí o terceiro, o segundo. Se eu pago R$ 5,00 a mais, Mônica, quem que você vai? Você já paga. Ou então, é um pouco... Enfim, além de quem está pagando menos. Normalmente você não olha nem a qualidade. Ter um negócio não é tão simples quanto ter um negócio há 10 anos, há 15 anos e há 20 anos. É mais complicado. Por quê? Porque eu tenho que considerar todos esses aspectos. Seja uma padaria, seja as meninas que são consultoras de estilo. Quantas? Quando a gente ouvia falar de consultoria de estilo há 10 anos? Tinha? Ou sei lá, tinha uma alvazinha da... Hoje, né? A quantidade que a gente tem. Então, qual é o grande diferencial? Como é que vocês vão trabalhar? O que vocês vão fazer? A gente vai ver pra frente qual é o diferencial de vocês trabalhando com qualidade. Qualidade não é diferencial. Qualidade é ponto de partida. Então, qual é o diferencial? Aqui, o mercado e a concorrência. Então, a gente tem, só pra gente entender, três tipos de estratégia. Eu tenho a estratégia corporativa, organizacional, ou seja, se eu tenho um negócio, se eu já tenho. Então, a definição é pra gente. Quais os negócios uma corporação pretende operar? Em que regiões, quando e quanto investir em cada negócio, prioridade de investimento, retorno desejado. Gente, todas essas informações eu obtenho fazendo o quê? Em plano de negócio. Gente, o Sebrae tem curso de plano de negócio baratinho, né? E excelente. Os cursos do Sebrae são maravilhosos. Aliás, tem um curso que eu fiz esse exercício em 1994. Foi em 1994, né? Era a segunda, 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 nova. Essa história, qual é o... Se você, agora, com esse, com esse, essa análise que a gente fez, esse exercício que a gente fez, né? Por que que vocês, quando vocês hierarquizaram, por que que vocês me falaram, Sônia? Cada um, né? Cada um foi diferente. No meu grupo, todos hierarquizaram a diferença, porque eu ouvi praticamente de todos. Por quê? Porque vocês hierarquizaram os personagens de acordo com a escala de valores, com o sistema de crianças, com o paradigma que vocês têm no mundo. A percepção, o preconceito, né? Existe a percepção que vocês têm de tudo isso, que nós temos. Claro, claro, lógico, não tem resultado. Agora, fala a resposta. O resultado, 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 o resultado. Será que eu vou aprender? Ninguém pensa nisso. Eu vou montar um negócio altamente sofisticado. Eu não tenho fornecedor para isso? E aí, depois, eu fico enlouquecido. Eu fico devendo, eu não consigo entregar, né? Por quê? Porque eu não tenho fornecedor para isso. Eu quero fazer alguma coisa. Hoje, a gente sabe, quem está no round de confecção sabe a dificuldade, né? Que é para você conseguir ir profissional, né? Porque aí você tem tudo terceirizado. E aí, o terceiro é o seguinte. Se eu pago R$ 5,00 a mais, né? Mônica, quem que você vai... Você já cobra, né? Ou então, é o futuro. Enfim, além de quem está pagando menos, né? Normalmente, você não olha bem a qualidade. E traduzem um pouco desse processo todo educacional que a gente tem. Então, a gente tem problema sério da autoestima. Se a gente tem problema sério da autoestima, se a gente tem problema sério de patrimônio e nacionalismo, mas tudo isso a gente pode mudar. Quando eu insisto, eu falei para a boca, pelo amor de Deus, volta para a escola. Você está fazendo isso muito bem. Volta para a escola, não volto estudar, hein, Pedro? Por favor. Porque ela é a minha...